Amém. Meu nome é Davi, Davi Charles Gomes. Eu tenho tido a bênção de ser um pregador, essencialmente um pregador da palavra, mas Deus tem me dado a oportunidade na vida de desenvolver esse ministério da pregação de várias formas, pela formação, pelos interesses e dotação. Eu sempre tive uma queda bem forte apologética e ao mesmo tempo uma paixão por conectar a apologética, a filosofia e esses aspectos da vida da mente, a revelação, revelação especial, geral também, porque quando a gente faz filosofia trabalha com revelação geral, mas a revelação especial é realmente a minha paixão e é o óculos que eu procuro usar na minha vida. Sou casado com a Adriana, já há 30 anos, tenho dois filhos gêmeos, Daniel e Rafael, que são cientistas e estudantes da palavra também, com formação teológica e científica. Oh, coisa boa! Glória a Deus! Pastor Davi, e aí, qual a expectativa para estar conosco mais uma vez aqui em Campina Grande? Olha, vai ser a terceira vez, é sempre uma empolgação muito grande, uma alegria, tem momentos especiais aí na memória que estão relacionados à minha participação na consciência cristã, é gostoso, é um tempo de refúgio para a alma, para descobrir que muitos, que mais são os que estão conosco do que os outros, né? A gente tem pouca oportunidade na vida cristã para olhar em volta e falar, uau, tem um pequeno saborzinho do que vai ser quando a multidão toda dos eleitos estiver reunida ao redor do trono do nosso reino. E é gostoso falar do nosso reino num momento em que a gente está vendo uma situação política tão complicada, tanta gente querendo ser rei, reis mal coroados, eu paro por aí, mas é gostoso lembrar que o verdadeiro rei está lá no trono aguardando o dia de uma grande audiência, quando milhares de milhões vão estar ao redor dele, cultuando, é isso que motiva a gente. Na luta. Amém, graças a Deus. Pastor Davi, como de costume, o pastor Euda apertou a sua agenda aqui na consciência cristã. O senhor vai falar no seminário Cristianismo e Sociedade, o senhor também vai participar do painel Autoridade de Cristo, vai ser preletor em uma das plenárias, né? Lá no tabernáculo, vai ser corrido aqui em Campina Grande. Hoje à noite nós vamos falar apenas de uma dessas participações, que será no seminário Cristianismo e Sociedade, eu acho que é um tema muitíssimo apropriado para o momento que nós estamos enfrentando, né? E de pronto, pastor, uma pergunta aqui que já vai iniciar muito bem a nossa conversa. Pastor Davi, o que é justiça social na teologia? Ok. Deixa eu começar estabelecendo uma corretiva que todos nós precisamos ouvir. Há um vício de pensamento, e é difícil quando a gente começa com uma premissa errada, e eu não digo aqui, no momento que a sua pergunta ali foi direta. Eu quero dar um passo atrás antes de responder, para dizer o seguinte, e eu ilustro essa história de começar com uma premissa errada, porque na apologética eu sempre ensino que se a gente aceitar os termos dos debates, quem aceita os termos dos debates, já decidiu sua vitória ou derrota naquele debate de partida. Porque nos termos estão embutidas as condições de um possível triunfo ou não. O exemplo clássico disso daí é aquela pergunta malvada, quando você vira para alguém e fala, por exemplo, você já parou de bater na sua esposa? Responda sim ou não. Se você aceitar as premissas, não tem saída. Verdade, não tem como. Como que se responde isso? O jeito de responder isso é dizer, eu não aceito como legítima, como legítimos os termos que você colocou. Não existe sim ou não, porque isso nunca aconteceu, e implícito na sua pergunta você está colocando. Então vamos lá, deixa eu examinar uma premissa que quase passa a batida para a gente. Cristãos e não cristãos, tá? E ela é espúria. A gente equivale sociedade e Estado. E sociedade e Estado estão longe de ser a mesma coisa. A sociedade existe para relacionamento. A sociedade existe para seres humanos que, de uma forma ou outra, precisam experimentar a sua alteridade relacional. O Estado existe para a contenção do mal. São propostos distintos. A sociedade é composta de várias esferas. A esfera da igreja, a esfera da família. E essas esferas, esses âmbitos da sociedade, que compõem a sociedade junta, incluem também uma esfera limitada que é chamada esfera do Estado, que é a esfera da regulação dos relacionamentos para impedir o abuso de um sobre o outro. Por que eu preciso começar aí para responder a pergunta? Porque quando a gente fala de justiça social, conectado, e eu vou fazer um salto lógico aqui, porque eu não preciso fazer a derivação toda. Essa derivação, para alguns vai ser natural, para quem não for, se pensar um pouco vai entender por que eu fiz esse salto. Mas ele é um salto lógico, mas não um salto lógico e legítimo. A confusão entre sociedade e Estado inclui o perigo de se olhar para a justiça nos termos em que ela é executada pelo Estado. E a gente fica com uma caricatura do que é justiça. Então a gente começa a falar de justiça como, e hoje em dia a gente usa o termo, por exemplo, ideologia ou filosofia identitária. Então a gente fala de justiça social, justiça racial, justiça de gênero, justiça de idade, justiça do que você quiser. E a gente cria uma série de situações onde artificialmente, porque nós interpretamos a sociedade nos termos do Estado, e os termos do Estado são políticos, de polis, de administração e gestão da cidade, da estrutura pública. Que a Bíblia coloca um papel muito limitado para o Estado. O Estado existe para impedir a injustiça, promover o bem-estar comum. E deixar a sociedade funcionar livremente. Essa é função bíblica. É por isso que a gente ora pelas autoridades. Agora, quando a gente tem uma concepção errada nesse sentido, e confunde as duas coisas, a gente interpreta a justiça em termos políticos. E em termos políticos, a ideia de que a justiça tem algo a ver com dirimir os diferentes conflitos, as antíteses inerentes na dialética do relacionamento político, vê para onde eu estou indo, então eu passo a interpretar a justiça em termos da luta entre classes, entre identidades, entre grupos. Então eu assumo uma postura dialética. Biblicamente, justiça tem a ver não com o equilíbrio de balanças no abstrato, não com a busca por justiça cósmica, mas toda vez que a Bíblia fala de justiça, é justiça em relação à lei, à lei de Deus. Não com justiça como o processo que produz nas dialéticas entre tese e antítese uma síntese superior. Essa é a visão hegeliana, historicista. Biblicamente, quando se fala de justiça, nós não estamos falando de justiça e aí qualificando justiça para quem? Justiça social, justiça de gênero, justiça racial. Justiça, biblicamente, é adequação à lei divina. Perfeito. E a lei divina que é revelada de forma proposicional, de forma como revelação especial na palavra, antigamente aos pais, pelos profetas, hoje em Jesus e na palavra, e a lei que é revelada como a lei de Deus gravada no coração humano. aquilo que no direito, na filosofia do direito, a gente chama do direito natural, que é a justiça revelada pela revelação geral, que é acessível a todo ser humano, em parte, que só pode ser perfeitamente entendida com o óculos da revelação especial. Mas mesmo o incrédulo, por causa da graça comum, pode vislumbrar a lei gravada nas consciências e no coração pelo Criador. Isso muda tudo, porque daí quando eu falo de direitos individuais, eu estou dizendo que esses direitos são derivados do ato do Criador, e a Constituição americana colocou de forma linda a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e a Constituição desenvolve em cima disso. Todo ser humano é dotado pelo seu Criador com certos direitos inalienáveis. Muito bonito mesmo. Por quê? Porque o Criador criou. É direito natural, é justiça originária, mas é sempre em relação à lei. Ah, então o crente não tem preocupação com aquilo que se quer dizer quando fala justiça social? Tem muita. Mas eu não quero chamar isso de justiça social. Eu quero chamar de justiça diante da lei de Deus, que demanda de mim um compromisso com o bem-estar do meu próximo, individualmente e coletivamente. Muito mais específico. Eu cubro mais território do que só uma suposta justiça social que visa equilibrar as balanças. Aí é uma extensão da declaração contrária àquela do assassino no Éden. Sou eu, por acaso, o guarda do meu irmão? E a lei de Deus diz que eu sou o guarda do meu irmão e que Deus vai julgar a minha adequação à lei dele de acordo com como eu tratei os mais fracos, os vulneráveis, as viúvas, os órfãos, os carentes e os necessitados. Mas aí o meu conceito de justiça social, posso até usar o rótulo, mas eu estou falando de uma coisa muito mais ampla do que a visão dialética de origem marxista. Não adianta a gente medir as palavras. Na verdade, a origem não é Marx puro. Eu não gosto quando falam Marx puro. Na verdade, é a tríade. Em tempos modernos, é Jean-Jacques Rousseau, Hegel e Marx. E aí Marcuse e a escola de Frankfurt para trazer a coisa até aqui. Esse conceito de justiça social, ele é estrangeiro ao conceito mais amplo de justiça bíblica. Mas isso não significa uma rejeição da minha parte de dizer que, ao querer ser justo diante da lei de Deus e justo diante da lei dos homens, na expectativa de que a lei dos homens seja análoga, seja reflexo da lei de Deus revelada de forma geral, eu, então, preciso saber que alteridade, generosidade, virtuosidade, de outras palavras, ser guarda do meu irmão é uma obrigação que eu tenho diante de Deus. Então, se você me perguntar por que é que você acredita que eu devo ter uma série de práticas de cuidado na igreja para com os carentes de dentro e de fora? Por que é que eu devo lutar por uma sociedade onde as pessoas sejam consideradas iguais diante da lei? Por que é que eu devo lutar por uma sociedade onde todos recebam tratamento digno? Eu vou responder. Porque eu sou responsável pelos meus irmãos e é uma obrigação que eu tenho com Deus e não com eles. Eu não tenho uma obrigação com o pobre, eu tenho uma obrigação com Deus que me obriga a cuidar do pobre, do carente, do necessitado. Perfeito. Meu Deus, de fato, a visão é muito mais ampla. E mais pesada, né? Uma pergunta que a milégio... É muito mais difícil construir essa justiça. Fantástico. Irmãos, a live vai sim ficar gravada e esse é o tema de uma das palestras do pastor Davi Charles Gomes e essa foi apenas a primeira pergunta. Respondendo a tudo que eles estiveram comentando aqui. Pastor Davi, como o ensino do Senhor Jesus pode influenciar essa nossa compreensão de justiça da maneira como o Senhor nos propôs? Ok. Tem vários caminhos para começar essa resposta, mas o pregador em mim não consegue deixar de pular imediatamente para o Sermão do Monte. E seguindo John Stott, que nos anos 70 se referiu ao Sermão do Monte contra uma contracultura cristã, eu prego o Sermão do Monte dizendo que é a inauguração de uma contracultura cristã. Especialmente porque a atitude é ouviste-se dizer, mas eu vos digo. Só que quando ele diz ouviste-se dizer, mas eu vos digo, ele não abroga, ele não joga fora o que foi dito antes. Ele diz o que foi dito antes era o piso. Eu quero te dar o teto. Eu não quero que você viva debaixo do piso do mínimo. Eu quero que você almeje pelo máximo. Então, se alguém te bater na cara, não deixe. É o piso. É o olho por olho, dente por dente. Jesus disse, mas eu agora peço de vocês muito mais. Vira o rosto. Dá a capa para quem te pedir. Então, o ensino de Jesus vira de cabeça para baixo as demandas de auto-justiça humana que Tiago diz. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. O ser humano se enche de justiça e às vezes quer ser até mais justo que Deus. Meu pai, que durante o período da vida dele foi um marxista revolucionário antes de sua conversão, especificamente se embrulhou no marxismo até o ponto de um envolvimento grande o suficiente para passar tempo na cadeia. E foi saindo da cadeia que ele foi convertido e na cadeia que Deus começou a mexer com ele. Mas ele, como filho de um presbítero, filho de cristãos que cresceu na igreja, era conscientemente um marxista porque ele tinha encontrado no materialismo dialético hegeliano e marxista o jeito de ser mais justo que o Deus do pai dele e mais justo que o pai do pai dele por ira no coração. A luta social toda do reverendo Wadislaw Martins Gomes, meu pai, era porque ele achava que Deus era injusto essencialmente, que cabia a ele redistribuir direito os bens, cabia a ele criar uma sociedade mais justa. que a construção do reino dos céus na Terra passava pela erradicação de Deus e de Jesus Cristo. Que Marx deixou claro o ponto primário, antes de começar a Revolução, a gente precisa se livrar da teologia e do cristianismo. Era um ponto, obviamente estou parafraseando, mas a ideia era essa. a Bíblia diz claramente essa ira dos homens ela é uma ira contra Deus no último instante. Deus errou. Eu preciso reequilibrar as balanças cósmicas, como Thomas diz, porque o mundo foi criado errado. Enquanto que a visão cristã é que Deus criou um mundo bom, nós fizemos uma bagunça e Deus está nos ensinando a aplicar a redenção e estender a redenção para esse mundo. Então o ensino de Jesus é nesse sentido. Eu vou usar o termo e é uma marotice da minha parte, porque eu estou roubando, eu estou fazendo uma apropriação do termo que eles usam para dar outro sentido. Estou brincando o jogo que eles fazem com a desconstrução deles e se o Derrida fosse um pouco honesto, mesmo na cova ele iria rir do que eu vou fazer agora. Mas o ensino de Jesus é revolucionário porque ele vira de cabeça para cima a ordem mundial que foi virada de cabeça para baixo por homens pecadores. E ele diz, o reino não começa, o reino de Deus na Terra não começa quando a gente toma posse dos meios de produção, o reino começa, é aqui, Jesus diz, E aí Jesus diz, e o reino é exatamente o reino da entrega em prol do outro e da responsabilidade. Olha que equilíbrio lindo. É o contrário. O marxismo é, minha responsabilidade é social e a minha moral individual é, desde que eu esteja servindo a coletividade, irrelevante. No reino de Cristo é, o meu objetivo é o outro, mas a minha responsabilidade é individual diante de Deus. E porque eu tenho uma obrigação individual diante de Deus, eu sou verdadeiramente livre para agir de acordo com a minha consciência e não ser conscrito nem pelo Estado, nem por outras pessoas, mas me recusar a ser escravizado por qualquer pessoa ou ideia porque eu sou verdadeiramente livre. Exemplo lindo para mim, o que me arrepia quando eu lembro é Lutero. A gente tem um conceito de liberdade distorcido. Lutero tinha o conceito certo. Ele virou e disse assim, eu sou cativo da minha consciência diante de Deus e por isso livre para desobedecer o Papa em todos os lados. Que conceito! Meu Deus! Pastor Davi, dentro dessa sua resposta, inclusive você não fez breves comentários a respeito dessa relação, mas por que alguns estudiosos relacionam o ensino de Jesus com o marxismo? Por que? Deixa eu citar, eu vou parafrasear, para quem quiser ser futurista, procura um documento meu, é a Carta de Princípios Éticos do Instituto Presidiano Marquesi do ano de 2018 ou 2019, eu creio, que é sobre duas idolatrias, a luta contra duas idolatrias. E eu começo aquela obra com uma citação que eu não ponho quem é o autor até no final. Eu ponho a citação e eu vou parafrasear ela para me dar o trabalho de abrir o iPad aqui. Porque ela é longa para eu citar esses literis, mas eu vou parafrasear. Mas há um autor que diz assim, ele está falando sobre os comunistas franceses, comunistas socialistas franceses do século XIX. E ele diz, na Inglaterra nós entendemos que o comunismo não tem qualquer compatibilidade com o cristianismo. Mas os comunistas franceses, surpreendentemente, são prioritariamente cristãos. E eles afirmam cristianismo é comunismo. Mas eu ouso dizer que não são nem verdadeiros comunistas nem verdadeiros cristãos. Porque ainda que haja algumas passagens das escrituras que parecem sugerir um interesse pela coletividade, se esses pseudo comunistas cristãos franceses lessem mais cuidadosamente as próprias escrituras nas quais dizem crer, veriam que há uma incompatibilidade essencial entre o pensamento do comunismo e aquelas velhas e mortas doutrinas bíblicas que se baseiam na transcendência para ditar o comportamento do homem na história. Não. Não aceitamos isso. O verdadeiro comunismo é imanente e aceita a situação como ela é. Aí eu faço essa citação e aí eu faço a pergunta que eu vou fazer aqui para os nossos ouvintes, para todo mundo. Ela é retórica, mas a pergunta é quem é o autor dessa frase? E a resposta rápida, Friedrich Engels, o co-autor do Manifesto Comunista. Então, vou ser maroto de novo. Você tem ali o pai do comunismo que é marco e a mãe do comunismo que é Engels. Engels. E a mamãe do comunismo está dizendo que os franceses que acham que comunismo e cristianismo são compatíveis não são nem bons comunistas nem bons cristãos. Porque tem qualquer um que entender a essência da proposta de que o ser humano vive uma luta histórica rumo a um progresso inexorável, onde a força motriz de todo relacionamento é luta de poder. E olha que isso é bíblico. Só que a Bíblia diz que isso é o estado da queda. Essa é a maldição da queda. Isso foi o que Deus falou para a Eva em termos do relacionamento dela com Adão quando ele disse por causa do pecado você vai desejar seu marido mas ele vai te dominar. Não tinha luta de poder antes. Mas para o marxismo, para o marxismo, aquela tradição por Jean-Jacques Rousseau, Hegel, para o Jean-Jacques Rousseau com o romantismo dele, Hegel com o historicismo romântico e Marx com sua economia e sociologia romântica, eles estabelecem que essa luta dialética entre opostos é a força motriz imanente de todo o processo histórico. e que o futuro, o reino futuro, a realização, o apocalipse, a visão apocalíptica deles de reino é um reino que é realizado do imanente até alcançar uma concretude transcendente. O cristianismo começa com a transcendência. no princípio, criou Deus, o transcendente, os céus e a terra, e aí o homem, e tudo o que é imanente. E é por isso que eu insisto, tudo o que é imanente é telreferente. Tem Deus como ponto de transcendência. São pontos de princípio opostos. E se engana quem diz, ah não, mas eu posso ser um marxista em não aceitar o posicionamento epistemológico, o posicionamento metafísico do marxismo. Mas como o Marx muito bem lembrou nos seus escritos, o jovem Marx, e eu escrevo sobre isso no livro meu sobre pensamento marxista, ele dizia a crítica da religião é o princípio de toda filosofia correta para se interpretar o mundo. Perfeito. Meus irmãos, nós estamos nessa conversa maravilhosa com o pastor Davi Charles Gomes. Ele estará na 25ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Estará falando no seminário Cristianismo e Sociedade. Essa é apenas uma palhinha daquilo que será a palestra do professor e pastor Davi. Tá bom? As inscrições permanecem abertas. Basta que vocês acessem conscienciacristã.org.br preenchem um cadastro muito simples e que passe para conosco da 25ª edição que vai de 16 a 21 de fevereiro se assim o Senhor nos permitir. Tá bom, irmãos? Se formar, faça a inscrição. Se benção, né? Vem ouvir o pastor Davi pessoalmente aqui em Campina Grande. É uma alegria estar com o pessoal. Ai, que benção. Meu Deus. Pastor Davi, muito bem. como as igrejas podem cultivar esse pensamento sadio a respeito do que seria essa justiça proposta pelo Evangelho? Ok. Primeiro, é um desafio grande porque se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e saduceus, ela é nula. Jesus falou. Ela tem que ir além. Onde que ela vai além? A nossa justiça é baseada no fato de que eu sou guarda do meu irmão, eu sou guarda da sociedade, de que eu sou responsável em preservar o direito do outro. Quando eu vejo alguém sendo abusado contra a lei, a lei de Deus e a lei dos homens geralmente, eu tenho obrigação de falar, eu tenho obrigação de abrir. Quando eu vejo alguém necessitado, eu tenho obrigação de compartilhar com ele aquilo que Deus me permitir. Mas eu tenho obrigação de fazê-lo com um senso claro de alteridade e de preocupação real com ele. Eu não posso dar soluções assistencialistas, fáceis, que causem independência, que me ponham na posição do bonzinho que faz caridade para o pobrezinho. Eu tenho que olhar para ele e procurar ajudá-lo aplicando a redenção de Deus para restaurar a dignidade, a dignidade do trabalho, para ensinar para ele que a Bíblia diz aquele que não trabalha também não coma, mas dizer, não quer dizer que eu estou querendo que você passe fome, eu vou te ensinar a trabalhar e se você não tiver as condições, eu vou me colocar ombreado com você e vou fazer. Ou seja, no abstrato, é algo muito radical e muito bonito. Na prática, como é que se faz isso? Bom, você faz isso trabalhando em círculos concêntricos e esses círculos concêntricos de relacionamento, vamos brincar assim, é como o Evangelho que era para ser espalhado em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Eu cuido, em primeiro lugar, da comunidade da fé e uma igreja que tem pessoas passando necessidade, negou o Evangelho a pior do que o incrédulo, diz a Bíblia. Em segundo lugar, eu cuido da comunidade na qual a igreja está inserida. Nós somos os guardiões daquela comunidade. Nós cuidamos das necessidades físicas, nós cuidamos das necessidades comunitárias e nós lutamos pela justiça para eles, não como o ideólogo da justiça que quer usar o pobre para bater de porrete na cabeça do rico porque ele não gosta do rico. Então, pobre é massa de manobra. Não. Eu olho para aquele pobre e eu entendo que Deus me chamou para ajudar a redimi-lo, trazendo as boas novas da redenção na pregação do Evangelho e da redenção aplicada na transformação da vida. Eu ensino até mesmo o que roubava, aquele que roubava não roube mais antes de trabalhar e para ter com o que se sustentar e ajudar no Estado. Eu anuncio àqueles que são injustiçados e sofrem injustiça nas mãos do Estado, nas mãos de outros poderes, que eles precisam encontrar primeiro a libertação em Deus e de que contarão comigo para defender os seus direitos. Porque os direitos da gente são sempre mais bem defendidos pelo outro. você é o melhor guardião dos meus direitos. Se me cercearem e me mandarem me calar, se eu for multado em 22 milhões ou em 1 milhão ou em 20 mil, como alguns irmãos nossos, por falar algumas coisas hoje, eu quero que você e os outros lutem pelo meu direito de expressão. E se acontecer com vocês, eu quero ser quem luta. É muito mais bacana que a alteridade que eu falei quando nós defendemos o direito uns dos outros não como objeto de ira, mas como consequência de uma submissão à lei de Deus e uma busca de virtude diante de Deus e na sociedade dos homens. Muito bem, irmão. Seminário Cristianismo e Sociedade. Participe dessa palestra, vai ser um tempo precioso para a glória de Deus. Pastor Davi, infelizmente o tempo avança de maneira... É, a gente se empolga, né? A gente se empolga. Mas essa pergunta aqui, ela precisa ser feita porque seguramente você vai tratar dessa questão e no final da sua fala lá na palestra seguramente alguém vai estar perguntando a respeito dessa situação também. Pastor, acho que o senhor até antecipa até onde a igreja pode se envolver com essas questões, sejam sociais, sejam políticas, e aí? Deixa eu seguir um caminho indireto e eu vou falar em termos de narrativas, não narrativas falsas como se fala hoje, mas eu vou usar uma narrativa bíblica verdadeira para ilustrar um ponto ao invés de falar do ponto de forma abstrata ou de forma denotativa. Perfeito. Quando João Batista foi preso e depois decapitado, certo, João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Mas curioso, ele foi preso por pregar o Evangelho? Ele foi preso por batizar? Ele foi preso porque falou que Jesus era Senhor? Não. No caso dele, ele foi preso porque fez uma denúncia jurídica, porque na ordem jurídica dos judeus era proibido você se amancebar com a esposa do teu irmão e ele denunciou o rei dizendo o ato que o rei faz é imoral e ilegal. Ele perdeu a cabeça por isso. Perfeito. Ou seja, ele foi um profeta na sociedade e perdeu a sua cabeça. Quando Sadraque, Adênego, quando eles foram presos, eles foram presos pela vida particular de piedade deles ou por causa de um posicionamento público que eles tomaram de se recusar a ajoelhar para uma estátua. Observe bem que não existe na Bíblia qualquer indicação de que quando você estava diante de um soberano, você não podia abaixar a sua cabeça para ele ou até mesmo se ajoelhar diante dele. Quando a Bíblia diz para o capitão você pode ajoelhar porque você não está ajoelhando para o ídolo mas para o seu rei, ela estava dizendo que estava lícito, ok, era legal, estava ok. Você fisicamente se prostrar diante de uma autoridade. E quando a gente visita o Japão, a gente se prostra diante de todas as pessoas mais velhas se curvando. Mas aqueles homens se recusaram a se prostrar diante de um ídolo porque aquele ídolo representava um antideus. Foi um posicionamento na sociedade e eu ouso dizer que foi um posicionamento político. Mas a motivação não era política. Não foi um ato político. Teve implicações políticas. foi primariamente um ato profético na sociedade. E eu acho que a igreja deve ficar longe de se envolver com o Estado e com a política. Eu sou presideriano e a Constituição de Fé diz que não é lícito para a igreja se miscluir nas questões do Estado porque é uma esfera separada. Mas isso não é para a proteção do Estado, é para a proteção da igreja. Porque se a igreja não se misclui na esfera do Estado, o Estado não pode se miscluir na esfera da igreja. que foi o argumento do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, instituição com a qual estou ligado, dirige o Conselho, foi o nosso argumento diante do Supremo Tribunal Federal com a Micros Curi de que quanto à esfera da religião o Estado tem que ficar fora. E todo contra-argumento que foi oferecido pelos iluministros, note que eu não xinguei não, só juntei. Iluministas e ministros, eles se dizem iluministas, eles nos chamam de medievais. O contra-argumento deles era exatamente não, a esfera privativa da religião é garantida, mas o Estado é o tutor da sociedade. Volta para aquilo que eu comecei. Então, qual é a postura da igreja? A igreja tem um papel profético na sociedade. Não deve se misturar com o Estado porque isso apequena a igreja. A igreja se relaciona com o Estado em paridade. São duas esferas independentes que se tocam, podem se auxiliar, mas não se misturam. qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil não tem mais autoridade dentro da minha igreja do que eu tenho lá dentro do Supremo Tribunal Federal. O púlpito é livre, o culto é livre e isso a lei dos homens reconhece. Mas quando eu faço essa distinção que eu estou fazendo entre sociedade e Estado, fica fácil entender. A igreja não deve se imiscuir nas matérias de Estado, mas a igreja é a consciência moral da sociedade. É onde os princípios transcendentes são transmitidos para a sociedade em termos do que é justiça, do que é a lei de Deus, do que são os valores. Então, a igreja tem um papel profético. Esse papel profético às vezes é de apontar caminhos, às vezes é de denúncia dos descaministas. A igreja tem também um papel prático de ser modelo. A igreja em atos caía na graça de todo o povo porque eles eram modelo do cuidado mútuo. Então, a igreja tem um papel profético, um papel como modelo e ela tem um papel também como colaborador na arquitetura de uma sociedade. Agora, só uma curiosidade para fechar e não me delongar, se você pensar nesses três pontos que eu falei do papel que a igreja tem, eles são relacionados com os três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, que significam manifestar a vontade de Deus, o caminho dele, manifestar a presença de Deus e manifestar a autoridade de Deus sobre todos os seres. que a igreja é embaixada da presença da autoridade e do controle divino sobre todas as coisas. que vençam. Oh, irmãos, por que a hora passa tão depressa? Meus irmãos, eu quero agradecer a presença de vocês em mais essa conversa aqui, tão agradável. Muito obrigado. Lembrar a vocês que semana que vem tem mais um amigo do pastor David, também pastor preso periano vai estar aqui conversando conosco na Consciência Cristã, o pastor Leonardo saiu um dos predetores também do evento. Tá bom, irmãos? Eu quero encorajar vocês a se inscreverem, a participar junto conosco. Basta acessar conscienciacristã.org.br para encher um cadastro muito simples e vir participar de 16 a 21 de fevereiro aqui em Campina Grande da 25ª edição da Consciência Cristã. Edição de aniversário, irmãos. Se Deus permitir, seja uma bênção para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Pastor David, por gentileza suas considerações finais. Eu gostaria de agradecê-lo muito pelo pastor ter conseguido dar um tempinho para conversar conosco, nos dar uma palhinha do que vai ser a sua fala dentro do seminário Cristianismo e Sociedade. Irmãos, o pastor David vai ter muitas falas na Consciência. Essa é apenas uma delas, tá bom? Então, pastor, muito obrigado suas considerações. É uma alegria gastar esse tempinho como você pode observar e os nossos irmãos também. Eu me empolgo muito com tudo isso porque isso é alguma coisa do meu coração, não é? Não é teoria para mim. Isso é uma vida que tem sido vivida. E, em especial, em momentos como os dias de hoje. Os dias de hoje têm me remetido muito, muito a Esther. Dois bordões que têm ficado na minha cabeça. Dois ou três. O primeiro é, foi para um momento como esse que Deus nos chamou. se nós olhamos e tememos algumas coisas, tememos a possível perseguição, olhamos para esse momento e lamentamos, seria errado, seria bobo pensar assim, poxa, por que Deus me colocou para viver logo hoje? Por que não foi? Não, nos anos 50 do século XX quando o Evangelho estava explodindo no movimento missionário. porque hoje eu vou inverter e vou dizer que honra que Deus nos considerou dignos de sermos colocados num momento de alta pressão como esse. Porque tinha tantos irmãos no Correio da História, melhores que nós, e eles viveram em tempos de paz, mas Deus nos considerou dignos de colocar no meio dessa briga de se pode a roeira. Esse é um ponto. E a segunda coisa é, assim como lá em Esther a frase foi para um momento como esse que Deus te colocou aqui, é muito importante, a outra é a honradez e a coragem de Esther de dizer eu vou fazer o que é certo. Se morrer, morrerei. E eu creio que esse é um momento para a comunidade de Deus estar junto não se acanhar. Quando o povo de Israel estava sendo levado para o exílio e falsos profetas disseram fique longe, vá para a Babilônia, mas more nos guetos. E outros falsos profetas disseram já que foi para o exílio, vira Babilônia. o profeta do Senhor disse errado e errado estão os falsos profetas. Aí ele virou e falou assim, faz comércio, casa, dá filhos em casamento, toma as mulheres em casamento, procria, abre comércio, compra terreno, vende terreno, ora pela prosperidade da cidade, porque se ela prosperar da cidade, que eu te desterrei, porque se ela prosperar, vocês vão prosperar, mas saiba que em 70 anos eu restauro vocês de volta para a terra de onde tomei. E aí ele fala assim, não vos acanheis, alargai-vos. Esse momento que nós estamos vivendo, por mais tenso que possa parecer, não é o momento para a igreja se acanhar, nem fugir, nem se esconder. Esse é o momento para a gente alargar os nossos limites, esse é o momento para a gente se expandir, para a gente aumentar a nossa atividade, porque nós podemos até perder algumas batalhas, mas o nosso rei já ganhou essa guerra. Amém. E aí Obrigado.